Todo mundo pro ar! Minha ciência! Espuma! Granada, eu escalei bastante! Minha ciência! Cuidado com o pé! Granada, eu escalei bastante! A bomba está na ar! Não é esse, hein? Ganhão! Smoke! Smoke is on! Granada! Viva! Todos para o bom viver! Fire in the ball! No! 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 Rees que venc... V-side! Dessa vez você tá certa Ganhamos Ganhamos Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.